Bom dia pessoal do Tudo, hoje é vir aqui fazer mais um videozinho hoje né, vou deixar aí um videozinho pra nós aí quero agradecer a vocês tudo por ter inscrito no meu canal aí, quem não é inscrito ainda se inscreva no canal, assiste o video né deixe seu joinha lá né, pra poder ajudar o canal a crescer, tudo ok? vou deixar aí o videozinho de quando você começa o processo da vassoura até chegar ao ponto da seda pronta e aí depois eu vou fazer um outro videozinho aí já fazendo a vassoura, ok? então assiste o video lá e se inscreva no canal, ok? Obrigado a todos vocês, tchau! Pessoal, hoje nós vamos criar um video hoje de todo o processamento de uma vassoura então vamos lá, vamos começar desde na garrafa, pra nós desfiar vamos passar no cortador de fundo cortamos aqui vamos pra máquina vamos tirar o fio e aí aqui E a foda, né? Não põe nem outra de volta. Depois, é vaião. Bom, eu já tô com um negócio aqui. E já cheio, já. Aí, não mudar ele o contrário aqui pra passar pra cá. Pra poder vocês verem como é que é todo o processo que eu faço aqui, tá ok? Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui. Então aí, vamos trocar a máquina aqui do lugar. O meu processo, como é que eu faço. Ok? E aí, vamos colocar essa aqui, ó. Colocar. Bem, já quero agradecer a vocês que deu a vocês pra se inscrever. Quem não é inscrito no canal, se inscrever. Quem já é inscrito, deixe seu like lá. Né? Aí, vamos... Tirar a bobina daqui do fio. E vamos passar ela por... Do outro lado. Que é onde é que vai a grelha. Vou colocar aqui. Já coloquei a bobina no lugar. Agora, vamos colocar a grelha. Colocar a grelha. Aqui no lugar. É isso. É isso. É todo o procedimento de uma vassoura que eu vou fazer o vídeo. Vai ficar meio longo, mas... Espero pra quem tá querendo aprender. Assista o vídeo do começo ao fim, né? Pra poder aprender como se faz. Né? Isso é pra vocês verem todo o procedimento de uma vassoura. Né? Agradeço a vocês tudo aí. Né? É... Quem quiser adquirir as máquinas... Se inscreva no canal aí. Que... Eu tenho um amigo aí do... Do grupo aí que ele... Fabrica todas as máquinas aí. Entendeu, pessoal? É isso aqui, ó. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Senão vai ficar muito grande. Aí... Na hora que tiver cheia a... A grelha aqui, eu volto. Bom, pessoal. Olha aí, ó. Eu uso a branca por baixo. E a verde por cima. A branca suja mais, né? E a verde menos. Então, pessoal. Procura mais as verdes. Como, geralmente, tem mais garrafa branca do que verde. A gente divide. Né? A branca por baixo e a verde por cima. Aí, pra fazer todo o processo. Ok? Vou dar mais uma pausa no vídeo. E daqui... E voltamos na hora que estiver completo. Bom, pessoal. Como meu forno é... É pequeno. Então, ele só cabe três. Três... Três grades de cada vez. Aí vai demorar... Em média, vinte e cinco minutos. Aí voltamos... Pro vídeo. Vou pausar aqui. Bom, pessoal. Chegou o ponto de tirar... A cerda do... Da grade, né? Ó. Já tá pronto. Alguns opta pra... Por dar o choque térmico. E outros... E outros... Por... Por não dar. Eu não... Eu não vou dar o choque térmico. Eu vou deixar esfriar. Né? E aí, depois... Voltamos aí. Vou dar mais uma pausa aqui. Bem, pessoal. Agora... Vou fazer o processo de tirar... A cerda da... Da grelha, né? Eu tiro aqui com o facão, né? Vou tirar aqui. Aqui, igual por exemplo. Eu vou tirar pra não fazer a vassoura de... De... A vassoura pra... Tirar a teia de aranha, né? Aquela vassoura de limpar teto. Né? Aí, então, eu vou cortar aqui. Aí... E tem a outra que você vai fazer a pequena... Aquela das capinhas. Que você pode dividir no meio aqui. E aí faz. Cada etapa. Você pode dividir no meio. Ou tirar aqui. Então, eu vou tirar aqui. A primeira aqui. Sendo que o processo... Igual pra fazer essa vassoura aqui. Eu utilizo... 21... Garrafas de dois litros. Por que 21? Eu utilizo 20 aqui. E mais uma pra fazer... A outra. Pra fazer a capa. Vou tirar aqui. Só aqui dá uma vassoura. Não é? Então, pra o vídeo não ficar muito grande. Eu vou fazer em duas etapas. Aí a vassoura eu vou fazer na outra etapa lá do vídeo. Eu pego duas... 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 Cerdazinha dessa aqui. Passa aqui por dentro. Entre meio. O vídeo. Esse processo é bem simples. Né? Amarra aqui, ó. Tá pronto pra... Pra uma vassoura. Ok? No mais, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos fazer um outro vídeo. Pra uma continuação da vassoura. Ok? E aí? E aí?